E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal galinha Hoje é o seguinte, estou aqui no nosso incrível All Stars Toyer Defense Porque cara, no vídeo de hoje eu resolvi fazer algo diferente aí né rapaziada Pra poder né cara, celebrar aí esse incrível final de ano que é o Natal cara E como vocês podem perceber, eu estou aqui com uma roupinha diferente né rapaziada Justamente aí pra fazer o videozinho topzera cara Sim pessoal, hoje eu vou me passar de Papai Noel cara E eu vou tá aí distribuindo presente aí pro pessoal do Primeiro Mundo cara Sim rapaziada, por quê? Porque muitas pessoas não tem level e não conseguiram cara Tá pegando aqui as novas caixas da Raid 2 cara Eu sei pessoal que ela apareceu na loja Mas mesmo assim cara, pra você conseguir pegar ela Você teria que tá no segundo mundo pra poder pegar o Banner Z cara E hoje eu vou tá me passando aí pessoal De Papai Noel E eu vou fazer meio que essa caridade aí Pras pessoas que não tem level né pessoal E dar aí o presentinho pra elas, beleza? Então rapaziada, fica até o final do vídeo Pra você ver cara, qual que vai ser o resultado aí né De entregando o presente aí Pro pessoal aí, aqui dentro do jogo, beleza? Só que antes disso pessoal, eu já peço pra você Já deixar aquele seu likezão insano no vídeo Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho Compartilhe pros amigos rapaziada E cara, já comenta aí pessoal O que você acha cara Desse tipo de vídeo né Se você curtir aí Comenta aí que eu posso trazer mais conteúdos assim né Tipo de trollagem Ou até mais conteúdos de entregando aí pessoal Mais presente pra rapaziada, beleza? Então vamos lá garinha ó Eu montei aqui cara, uma skin né De Papai Noel Tá pessoal ó Coloquei até a mochilinha aqui cara Coloquei aqui o gorrinho, a barbinha E coloquei aqui a roupinha tá pessoal E cara, eu meio que vou me passar aí né De Papai Noel Dentro do servidor aqui do All Stars Ah rapaziada E eu vou tá aí distribuindo presente né Pra todo mundo cara Só que um detalhe muito importante pessoal Nessa distribuição de presente Eu vou tá distribuindo presente Pra pessoas que tem level Level 50, level 70, level 60 E assim por diante cara Se eu ver que tem uma pessoa Que é a mais que level 100 Eu não vou tá entregando presente tá pessoal Apenas pra pessoas que tem level baixo E aí eu vou tá aí fazendo a caridade Beleza? Eu vou chegar pessoal Eu vou conversar com a pessoa tá Pedir pra ela ligar o trade E aí eu vou dar o presente pra ela Beleza? Então cara, vamos partir aqui Pro servidor público né E vamos ver aí Se as pessoas elas vão aceitar o presente Ou não Beleza? Tá, prontinho pessoal Já entrei aqui ó No servidor público ó Como vocês podem perceber ó Tem várias pessoas aqui E agora cara Eu vou tentar achar uma pessoa aqui tá Eu vou tentar pessoal Distribuir todos os meus presentes possíveis Que eu tenho aqui beleza? Eu tenho ó Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eu tenho 9 O que que eu vou fazer pessoal? Eu vou tentar distribuir 3 presentes Em cada servidor diferente tá? Então vamos tentar achar 3 pessoas aqui do level baixo Depois a gente vai mudando de servidor aí Pra achar mais pessoas beleza? Então vamos lá cara Vamos aqui na captura aqui né Na perseguição de tentar achar pessoas aqui Com level muito baixo Tem esse pedrinho aqui pessoal ó Tá com level baixo também Beleza ó Tem... Ah esse aqui tá level alto Vamos ver ó Level 50 cara Esse aqui tá com cara de ser muito humilde ó Level 50 Ó tem mais um aqui com level 50 Cara acho que eu vou falar com esse daqui ó Deixa eu mandar um oi pra ele Vamos ver se ele me responde Deixa eu mandar um oi pra ele Tipo oi Vamos ver se ele me responde Vamos ver aqui Deixa eu primeiramente ver Se ele tá com o trade ligado cara Ah ele não tá com o trade ligado pessoal Tá então vamos tentar achar outras pessoas aqui Vamos lá ó Deixa eu já chegar aqui É tem muitas pessoas ali também Vamos ver Cara eu quero achar uma pessoa aqui Que esteja... Que... Ah ele não me respondeu rapaziada Tá eu vou... Vamos tentar achar mais gente aqui Ó esse aqui tá level 65 cara Ó eu vou... Eu vou... Eu vou ver se ele aceita aqui pessoal Level 65 Vamos ver se ele me aceita Espero que alguém não me reconheça aqui rapaziada O que eu mais espero é que alguém não me reconheça Eu mandei pra ele trade É vamos ver se ele aceitar aqui Eu mando pra ele o presente Isso aqui tá level alto Tá level alto Tá level alto Cara eu quero achar alguém que teve Eu levo muito baixinho cara Tá Vamos descer aqui pra baixo pessoal Pra ver se eu encontro mais pessoas Que estejam com o trade ligado tá Ó esse aqui tá level 94 Esse aqui vai bater já rapaziada Tá vamos ver se eu acho mais gente aqui Tá level alto Cara será que eu não vou encontrar ninguém aqui com o level alto Com o level baixo cara Tá Tá level alto também é Pessoal se eu não encontrar ninguém aqui com o level baixo Eu vou ter que pegar e mudar de servidor cara Ó tem um level 52 ali Mas ele mudou Ó ele aceitou rapaziada Ele aceitou Ele aceitou ó O blackzinho lá ele aceitou cara Ó eu vou vir aqui e vou dar um presente pra ele E GG cara Tá level 65 rapaziada E vamos lá Ele aceitou cara GG GG Ele aceitou rapaziada Nicezeira cara O blackzinho aqui ó Ele aceitou aqui o presente E poxa Vou mandar um Feliz Natal pra ele Feliz Natal E vou mandar pra ele aqui um Feliz Natal Cara Beleza pessoal ó Tá Já mandamos um aqui Agora tem que achar mais pessoas que estejam aqui Com level baixo pessoal ó Ó level 60 cara Vamos ver isso aqui Acho que isso aqui vai aceitar Vamos ver Vamos ver Cara Eu espero que ele aceite rapaziada ó Level 60 E tá com o Nalfume aqui Nossa mas ele tá meio bugadão aqui Aí rapaziada ele aceitou cara O K1 Vitor aqui Aceitou tá Vamos dar aqui pra ele aqui um presentinho pra ele ó GG Vamos ver se ele vai aceitar rapaziada ó A wife o presente 3 cara Vamos ver se ele vai aceitar aqui Espero que ele aceite pessoal Aí aceitou cara Vamos dar aqui pra ele aqui um Feliz Natal ó Aí pessoal Ele aceitou aqui o presente Tá GG demais E é isso aí rapaziada Cara vamos continuar aqui E tentar achar mais um cara Mais um mesmo aqui Pra poder dar o presente ó Tem esse daqui pessoal Só que ele não ativou o trade Então eu vou tentar achar mais gente aqui cara Do level baixo tá E aí pessoal Agora eu falei pra vocês Eu vou tá trocando aqui 3 presentes Tá Já dei 2 tá Eu vou dar mais um aqui pra mais uma pessoa Vamos mudar de servidor tá pessoal E aí GG Cara tem um cara level 41 aqui pessoal Será que ele vai aceitar cara Ele já tem um trade ó Cara ele tá level 41 Espero que ele aceite Cadê? Cadê? Cadê aqui ó Esse carinha aqui ó Será? Ah mas ele tá entrando ainda né cara Ai velho por favor Ah ele tá entrando ainda pessoal Nossa tem um level 18 ali Mas não vai dar certo Cara tem esse aqui ó Esse Halloween cara Level 53 pessoal Vamos ver vamos ver Ai ele aceitou O Davizinho aceitou cara Não não Ele vai me dar um presente Não 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 precisa não Cara espero que ele não me dê velho Tá vamos dar aqui um pra ele um presente E vou mandar pra ele aqui ó Ah Ele não aceitou rapaziada Tá vamos Vamos ver essa Vamos ver essa menininha aqui Se ela Se ela quer o presente cara Tá eu vou dar pra ele Não não Eu não preciso trocar carote Ah eles querem trocar carote pessoal Eu quero só dar o presente rapaziada Tá tá level 80 ali Cara eu preciso deixar mais um aqui pessoal Mais um velho Tá eu vou Eu vou tentar encontrar mais alguém aqui Só que eu espero que ninguém me dê presente cara Porque eu não Tá eu vou dar Eu vou dar Esse aqui eu sei que tá level coisa Mas vamos aqui dar um trailerzinho Com esse Com esse guelo aqui Ó ele aceitou aqui rapaziada Vamos lá ó Não eu não quero Ah pessoal Então a gente tá oferecendo muita coisa cara Eu só quero dar o presente Esse aqui não dá Porque tá level baixo Tá vamos ver aqui ó Tem um cara que tem um level ali Ah mas ele tá sem o trade ó Tá beleza Vamos tentar achar mais um aqui Ó esse aqui ó O Breno vem aqui ó Eu acho que ele é assim tá cara O Breno é 70x Mas não tá pegando aqui Cadê ele? Aí ele aceitou aqui rapaziada Vamos mandar aqui pra ele um presentinho Não não precisa mandar personagem não cara Ué Meu Deus O pessoal não tá aceitando não cara Tá vamos deixar alguém aqui Que eu consiga oferecer o presente Vamos ver isso aqui ó Se ele aceita cara ó Se ele aceitar aqui é GG velho Só quero dar o presente pra ele Tá vamos ver aqui Ele aceitou pessoal Vamos dar aqui pra ele o presente E vamos ver Vamos ver se ele vai aceitar Aí cara Finalmente ele aceitou rapaziada Feliz Feliz Natal cara Só isso aí rapaziada Ele aceitou aqui ó O Leo Lioda Ele aceitou aqui Mandei pra ele um Feliz Natal E GG pessoal ó Conseguimos aqui Tá doando aqui cara Três presentinhos aqui E agora vamos partir pro outro servidor Pra continuar aí Né Entregando presente pra rapaziada Beleza Tá prontinho galera Já entrei aqui pessoal Em outro servidor tá Como vocês podem perceber Já entrei em outro aqui Tá E cara E vamos tentar achar aqui Mais três players Com level baixo Cara ó Já percebi que tem um monte de personagem Que faz trade aqui Cara Beleza ó Eu não sei pessoal Se vai ter gente aqui Com level muito baixo tá Pra poder tá doando o personagem Ok Aqui o pessoal que faz trade Pelo jeito tá Ó É Deu pra perceber aqui tá Mas eu vou tentar achar aqui pessoal Gente Com level bem baixinho cara ó Tem o pessoal aqui Com level 67 ó Tá É Vamos tentar achar aqui Mais pessoas cara Com level baixinho também ó Tem um aqui com level Com level 60 também Aí pessoal Não aceitou cara ó Vou entregar aqui o presentinho aqui Tá E vamos ver se ele aceita aqui Pessoal ó Aí rapaziada boa Ele aceitou aqui o presentinho Tá Vou mandar pra ele aqui um Um feliz natal pra ele né cara Fe É Vamos dar um Ah Feliz natal cara Feliz natal Só isso que eu vou mandar pra ele E é isso aí Tá Eu não sei como é que fala em inglês Mas é isso aí GG Ahn Tá Vamos continuar aqui pessoal Pra ver se consigo achar mais gente ó Não 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 precisa não Pô ele quer Ele quer me dar o presente cara Porra Ele quer me doar o presente Não mas pode ficar Obrigado viu É Tá Vamos continuar Tentando achar mais gente aqui A pedra Já consegui Ah ele quer que eu aceite Tá Vamos continuar aqui Pra ver se eu consigo achar mais players aqui Pra tá doando o presente Esse aqui tá level alto Tá level alto Level alto Tá level alto Level alto Cara esse aqui tem muitas pessoas com level alto Cara ó Level 58 Cara só que ele não tá com o trade ativado Tá Vamos ver o que eu acho mais gente aqui Level 141 Cara mas não tem ninguém que o level baixo Level 29 Ó level 56 Cara vamos ver se ele aceita aqui rapaziada Level 56 Esse aqui tá level 142 Tá vamos ver se esse aqui Cara eu não Nossa level 7 rapaziada Tá vamos ver aqui Esse aqui tá level Que level Level 76 76 Ou 176 Será que ele aceita? Eu acho que ele não vai aceitar Cara Rapaziada é o seguinte Eu vou trocar aqui de servidor Porque eu tô Eu tô mandando trade aqui Pessoal Eles não tão aceitando Cara Vamos acelerar Aí um aceitou rapaziada Beleza GG Vou mandar aqui pra ele o presentinho Cara ó Não não precisa de madara não Só der o presente aí E GG Aí ele aceitou pessoal Vou mandar aqui pra ele um Feliz Natal E GG Cara ó Mandei pra ele aqui um Feliz Natalzinho Pra ele E GG Tamo junto Boy é nóis E cara Vamos partir aqui pra outro servidor Rapaziada Pra ver se eu consigo atirar mais pessoas aqui Tá Sobrou 4 caixinhas Pessoal Só que aqui cara Não tem muitas pessoas Com o level muito baixo Tá Então vamos mudar de servidor Mas conseguimos achar aqui dois humilde Pra tá aí presenteando eles Beleza Tá Beleza rapaziada Já entrei aqui em outro servidor Tá E vamos ver cara Se nesse servidor aqui Tem mais pessoas com o level baixo Cara Beleza Então vamos torcer aqui pra encontrar Bastante pessoas com o level baixo Pra poder aqui né cara Oferecer aqui os presentinhos pra ela Ó Já encontrei aqui um level 56 Ó E também encontrei aqui Um level 76 Vamos ver se eles vão aceitar aqui Se aceitar cara Vai ser GG demais Ó Level 59 também E esse aqui Vamos ver se eles vão aceitar Ó Um aceitou rapaziada Não, não, não precisa não Só vou mandar aqui pra ele a caixa E vamos ver se ele aceita Tira o presente Tá Ele mandou aqui uma nick Mas beleza pessoal Vou mandar aqui pra ele aqui um Um Merry Christmas E GG Cara Tá Belezeira Tá Vamos tentar achar a outra aqui Pra ver se eu consigo dar pra ele O presentinho Cara Tá ó Mais um aqui aceitou Será que é a mesma pessoa Pô Acho que eu nem sei pessoal Tá Vamos mandar aqui pra ele o presentinho E vamos ver se ele vai aceitar Cara Vamos mandar pra ele aqui Já Vamos ver se ele vai aceitar Aí ó Vamos mandar pra ele aqui também Um Merry Christmas E GG Cara Beleza Ele mandou um thanks E mandei pra ele aqui Um Merry Christmas Tá Então pessoal Tem mais duas caixinhas ainda E vamos ver aqui Se a gente consegue achar mais gente Cara Pra poder tá doando aqui a caixinha Tá Ó Esse aqui tá level 94 É O problema É que não tem tantas pessoas assim Com o trade ativado Cara Esse é o maior problema Ó Esse aqui tá level Cara Porque não dá pra ver que level ele tá Mas deve tá um level bem alto também Tá Vamos continuar descendo aqui pra baixo Porque deve ter mais pessoas aqui Com o trade ativado Level 118 Level 101 Ó Level 56 Esse aqui foi o cara que eu aceitei Cara Eu nem lembro rapaziada Vamos ver se ele vai aceitar aqui Ó Ele aceitou pessoal Ele aceitou aqui Vou dar aqui pra ele o presentinho Vamos ver se ele vai aceitar Aí ele aceitou rapaziada Vamos mandar aqui pra ele um Merry Christmas E GG Rapaziada Mandei aqui pra ele aqui um Merry Christmas Tá E nice zera Cara Beleza Então rapaziada Acho que acabou aqui tá pessoal Minhas caixinhas Nossa Tem muita gente pedindo pra mim a caixa Eu acho que acabou pessoal Ó Eu não sei se tem mais ainda tá Porque Como tem que é legal de duplicar Velho Eu não sei se tem mais Mas tem mais uma ainda Vamos ver se eu consigo achar aqui Mais alguém Que não pegou a caixa ainda Cara Deixa eu ver esse aqui Esse aqui tá level 76 Deve ter mais gente aqui pessoal Que Nossa O problema é que não dá pra ver Porque tem muitas pessoas aqui em cima Uma da outra Ó Tá Vamos ver se eu consigo achar alguém aqui Pra eu poder fazer Uma troca aqui também Cara Nossa Tem gente na cena ainda Tem gente level 0 aqui Rapaziada Tá Vamos Cara Eu vou pegar esse aqui ó Vou dar pra esse Caneque Max aqui Vamos ver se ele vai aceitar aqui Pessoal Pra poder Dar a última caixinha pra ele Pô cara Pena que esse carinha aqui Tá level 35 né Se não dava pra ele Uma caixinha Tá Beleza É pessoal Realmente tá difícil aqui Achar mais alguém aqui Pra poder doar a caixinha Cara Ó Aqui tem muitas pessoas Aqui que tá nascendo ainda Ó Não dá nem pra saber Se tá level baixo ou não Cara Ó Se tá level 145 Pé Pessoal Vai ficar meio tenso aqui Agora pra achar alguém aqui Velho Pra doar a caixa Então rapaziada É o seguinte Cara Eu vou mudar aqui de servidor Mais uma vez Pra poder dar aí A última caixinha Né Que sobrou Beleza Tá Prontinho pessoal Entrei aqui no novo servidor Tá E vamos ver cara Se eu conseguir achar aqui O último sortudo aí Né Pra poder dar aqui A caixinha pra ele Beleza Vamos ver se eu consigo Encontrar alguém aqui Pra poder doar a caixinha Pra ele cara Só que vai ser meio difícil aqui Porque não tem ninguém Com o trade ativado Ó Esse aqui tá level 93 Esse aqui não compensa Ó Esse aqui tá level 53 Cara 52 Vamos ver se ele aceita Rapaziada Se ele aceita Aí ele aceitou cara Ó Vamos lá então pessoal Ó Não cara Eu vou dar pra ele É vamos lá pessoal Vamos ver se ele aceita aqui A caixinha Né Tá Vamos ver se ele aceita aqui A caixinha de presente E GG cara Só quero que ele aceita A caixinha velho Não Não precisa dar o it Eu só quero dar pra ele A caixinha Aí pessoal Vou mandar pra ele aqui Um Christmas box Tá Aí ó Beleza pessoal Mandei pra ele aqui Um Christmas box E GG Cara Não sei onde ele tava Ele tava por aqui ó Christmas box E GG Então é isso aí Rapaziada Cara Finalmente aqui Conseguimos tá dando Todas as caixinhas Tá rapaziada Não tem mais nenhuma caixinha Aí tá Então né Meio que eu peguei aí Distribuir pra geral As caixinhas E GG Rapaziada Cara Se vocês curtiram O videozinho aí Tá Já aproveita Dá o likezão aí Se inscreva Ativa o sininho Tá pessoal Isso daqui Isso daqui cara Foi meio que uma Uma iniciativa aí Pra poder ajudar o pessoal aí Cara Que tem level baixo A tá conseguindo pegar as caixinhas Beleza Então se você quer ver Uma parte 2 Cara Comenta aí nos comentários Tá E também Pessoal Não se esqueça Comenta bastante aí Né Se você já pegou a caixinha A caixinha 3 aí E se não pegou Cara Entra no servidor do Discord Para você ganhar Sua caixinha Beleza Tô ficando por aqui Pessoal Dá o likezão E se inscreva Ativa o sininho Compartilhe Para os amigos Até o próximo vídeo E fui